Fala rapaziada, tudo na paz? Galera, um vídeo bem rápido só para ajudar o pessoal que pediu. Tem uma galera aí que detinha a Ethereum na rede principal quando aconteceu o The Merge, e desse pessoal muitos adicionaram a rede do Ethereum PoE para receber o ETHW depois da atualização da rede do ETHW. E isso aconteceu, foi recebido ETHW no par 1 para 1 com o ETHW, ou seja, quem detinha 1 ETH recebeu 1 ETHW. Algumas exchanges também deram suporte a essa distribuição, só que o ETHW não foi a única criptomoeda que surgiu como uma opção ao Ethereum Minerável, como um hard fork, entre aspas, da rede do Ethereum. Na verdade nós tivemos também o Ethereum Fair e até outros, inclusive muitos scans, então temos que tomar cuidado. Só que não é o caso do ETHW que inclusive já está sendo negociado em grandes exchanges. O ETHW, pessoal, também foi distribuído para as carteiras de Ethereum no par 1 para 1, ou seja, quem detinha 1 ETHW recebeu 1 ETHW e por aí vai. Algumas exchanges também deram suporte a essa distribuição. E eu estou trazendo esse vídeo porque muitos esqueceram de declamar os seus ETHW, por desconhecer que ele estava lá. Por isso, eu vou mostrar como adicionar a rede do ETHW na Metamask, e mostrar como estar acessando aí os seus ETHW, inclusive mostrar uma exchange que está permitindo o seu depósito. Bom, primeiramente eu estou aqui no site do CoinMarketCap, notem que o Ethereum Fair, ele tem uma capitalização do mercado não verificada aqui pelo CoinMarketCap de 103 milhões de dólares e notem que ele teve um volume bacana aí nas últimas 24 horas, 3.7 milhões de dólares, um volume até interessante. A sua cotação está bem baixa neste momento, 83 centavos de dólares, porém, quando ele foi lançado, logo que aconteceu o demurge de atualização do Ethereum em que ele deixou de ser minerado, ele estava custando na casa dos 19 dólares e depois só foi diluindo, assim como o restante das criptomoedas nesse bear market. Ele caiu bastante até porque quem recebeu Ethereum Fair de graça, com certeza acabou despejando no mercado. Porém, muita gente inclusive não sabia do Ethereum Fair e que poderia estar recebendo ele. Temos várias exchanges que nós podemos operar aí o Ethereum Fair, né? A Huobi, GateO, Maxi, BitMart, BitGet, Decoin e Poloniex e aqui a Swift Octopus Trade. São todas essas exchanges. A Huobi, eu sei que nós não conseguimos depositar aí o ETHF, porém, a Maxi eu consigo estar depositando aí o ETHF de alguma carteira que eu detenho. Então, foi uma breve introdução aí da criptomoeda, tá? Essa criptomoeda é basicamente um hard 4K, entre aspas, né, do Ethereum e ela surgiu alguns dias após o Ethereum ter atualizado. Então, vamos identificar como estar acessando, né, o meu ETHF através da MetaMask. Então, eu vou lá no site oficial do Ethereum Fair. Vamos clicar aqui, ó, nesta opção que abre basicamente como se fosse um blog, né, do Ethereum Fair. Vamos lá embaixo. E nós temos os dados, né, da rede principal aqui do Ethereum Fair. Eu vou abrir aqui a minha MetaMask. Notem que eu estou na rede principal do Ethereum, né, eu não tenho aqui a rede do ETHF ainda, então, vou clicar aqui em adicionar rede. Deixa aqui facilitar um pouco a nossa vida. Então, beleza. Vamos copiar aqui os dados da rede. E clica aqui em salvar. Já foi adicionada aqui a rede do Ethereum Fair. Por que que eu tenho 0 ETHF e na rede principal aqui eu tenho 7.45 ETH? É porque esses meus ETHs eu transferi bem depois, né, da Demerge acontecer. Eu estava fazendo uma redistribuição aí das carteiras, né, eu distribui um pouco aqui para Trezor, um pouco para Ledger e um pouco também, né, para algumas exchanges e uma carteira offline que eu utilizo em um celular antigo, beleza? Mas aqui já teria aparecido os seus Ethereum Fair. Só para facilitar a visualização, eu utilizei a corretora aqui da MACC para estar depositando os ETHF, né, que estavam lá na minha MetaMask. Então, basicamente, aqui na minha MetaMask, né, eu detinho um saldo ali de 0.20, alguma coisinha de ETHF, né, e transferi assim que eu consegui acessar, né, essas criptomoedas lá para a MACC. Aqui na MACC, pessoal, vocês podem clicar lá em cima em Wallet, Conta, clica ali, ó, em Depósito, e aqui vocês buscam, né, basicamente a criptomoeda que vocês querem depositar. No caso aqui, vocês podem digitar, ó, ETHF e vai aparecer. Clica aqui em Estou Sente dos Riscos, Confirmar, e aqui, né, pessoal, vocês conseguem estar gerando a carteira para estar depositando as suas criptomoedas. Simples assim. É uma criptomoeda, né, pessoal, que está valendo pouco, que nem eu mostrei para vocês, ali no CoinMarketCap, não está valendo muito. Quando ela foi lançada, né, o valor foi lançado lá em cima. Contudo, se você tinha o ETHF parado aí, conseguiu ganhar alguns dólares, né, conseguiu acessar alguns dólares. Bom, pessoal, o vídeo foi esse, bem simples, mas já ajuda, né, quem ainda tinha ETHF parado e não sabia. Tamo junto e sucesso!